Gil Maravilhoso, você disse que você... Eu perguntei, ah, você faz sexo? Você falou, defina sexo. Quer dizer, tem uma coisa aí, mas você falaria abertamente sobre isso? Falaria. Isso é o quadro Checklist de Sexo. Você já chegou no banco querendo colocar na poupança, mas meteram direto no teu cofre? Já. Já. Inclusive foi um dos meus traumas, né, que era colocado direto no meu cofre e doeu. E eu sofri. Me dá pra poupança, não dói? Que deram na tora, assim, sem nem... Nada, sem nenhum tipo de alíquota. Não sei o que é alíquota. Você já foi no banco só pra sentar? Já, mas não consegui. O banco saiu, se retirou? É, foi difícil. Porque acho que a cadeira tava dura. E houve, Gil? Ficou nervoso. Ficou... Ficou um pouquinho de medo. Você já aplicou... Você já aplicou dois investimentos de uma só vez nos teus fundos? É assim, na minha vida eu tentei muita coisa de investimentos. Só que eu nunca conseguia fazer. Você tem um perfil mais conservador? Sou mais conservador. Eu tentei, mas não consegui. Mas já tentou com dois tipos de banco, de investimentos? Eu já peguei dois investimentos. Chegou a ir na agência? Chegou a ir no meu banco. O tamanho do Pix importa? Importa. Porque assim, o Brasil tá lascado, a inflação tá alta, tá muito complicado. Tem que fazer um Pix um pouco maior, né? Muito pequeno, não dá nem pouco propão. E as pessoas que recebem seu Pix acham bom o valor? É, meu valor é alto. Você aplica investimento com retorno pequeno? Não. Depende. Depende. Aí é que é importante você falar. Depende. Depende. Talvez eu investiria se eu tivesse um amor muito forte. Ah, e pode ser um investimento pequeno, mas poxa, eu amo esse banco. É, porque às vezes o amor supera. Você se apaixona, você beija, você abraça, tá ali. O banco carinhoso, o banco lhe dá tudo. Você quer uma avó, né, Gil? Você quer uma avó. Faz tua comida, te dá boas palavras, faz palavras cruzadas e te põe um agasalho. Já aplicou querendo uma transferência e te passaram um cheque? Eu tive medo de passar cheque sem querer. Nunca passou cheque? Não, amém. Mas... Às vezes eu passo, porque às vezes eu tô sem moeda, sem troca, eu passo um cheque porque é o mais fácil pra mim. E você costuma abrir o pregão quando o sino toca? Abrir eu abro. Não sei se vai entrar o negócio. E você já viu uma aplicação tão grande que mexeu com o produto interno bruto? Eu já vi, mas não mexeu com o meu produto, não. Não? Não deixei, não. Qual o valor dessa aplicação? Era um valor. Isso aí é meu tronco. Mas era um negócio... Mas você tem o endereço? Você tem o contato, não? É. Você é uma pessoa, em relação a banco, a sua carteira é ativa? Não, é mais passiva. Você aplica na poupança, você está esperando liquidez? Eu amo a liquidez. Quantas transações você já fez num dia? Eu sozinho? Ah, Gil, você me confunde muito. Você sozinho? Não, você sozinho quantas transações? Eu sozinho com o meu banco? Ah, já fiz umas seis. Tadinho, você estava... Tadinho. Na época que estava... No BBB você fez transação? Fiz. Que horas? Que eu tenho repervio num V? Ah, é que eu fiz num momento certo. Num lugar certo. No oforô? Com aquela câmera em cima? Eu vou caçar esse vídeo. Sem sacanagem, eu vou caçar esse vídeo. Já chegou cheio de expectativa na aplicação e o ativo teve uma queda repentina? Ai, já. Nervoso. É? Foi. Uma das poucas, poucas, poucas vezes que eu tentei. Depois do Big Brother. Você falou poucas, poucas, poucas e ela vai assistir essa parte. Que bom. Sério, tentou e aí a pessoa teve uma queda repentina? Ela ficou nervosa quando viu que eu era eu. Então, eu falei demais. Mateus, mateu uma safera? Eu vou te ligar hoje, tá? Depois da gravação. Tem alguma coisa no banco que te incomode? E você já teve down no teu Jones? Já. Muitas vezes? Ah, poucas ainda. Poucas, 17. Vamos deixar em 17? E se eu colocar um negócio na sua mão, você faz crescer? Eu faço, rapidinho. É mesmo? Isso é minha habilidade. Você sente saudade de depositar na boca do caixa? É bom. Bem-mês. Tchau, tchau. Então, tchau.